Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Beta Royale. E pra começar, eu quero falar sobre o sorteio de 100 mil V-Bucks. Pra quem não viu o vídeo que eu fiz ontem, eu estou fazendo um sorteio dessa quantia gigantesca de V-Bucks. Se você quiser saber mais detalhes desse sorteio e também como participar, confere o vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, mas de qualquer forma, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? E, bom, manos, pra começar, eu quero falar sobre a atualização dessa semana. Ela foi anunciada agora há pouco lá no Twitter do Fortnite. Olhem só o que eles falaram. Acerte no alvo. A manutenção para o patch 8.4 começa amanhã, 17 de abril, às 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Então, como sempre, amanhã de manhã, logo cedo, fiquem ligados aqui no canal, porque eu estarei trazendo todas as novidades o mais rápido possível aqui pra vocês, ok? E, manos, outro assunto é sobre o modo da manopla do infinito. Todo mundo sabe que no final desse mês será lançado o filme Vingadores Ultimato. E no ano passado, com a estreia do filme Vingadores Guerra Infinita, foi lançado no Fortnite o modo da manopla do infinito. Então é bem provável que nesse ano, nesse mês, na verdade, no final dele, irá retornar esse modo em que você se transformava no Thanos. Mas não é só isso. Recentemente, o Donald Ketchup, o membro da Epoch, né, que adora falar coisas do futuro do jogo, ele colocou no seu Twitter uma imagem do Robert Downey Jr., que é o ator, né, do Homem de Ferro, que ele está com a camisa do Fortnite e com o colar, né, do Homem de Ferro, e ele colocou o seguinte na descrição. Looking good, aí ele marcou o ator, looking good é tipo boa aparência e tals, see you, son, tipo, nos vemos em breve, né, te vejo em breve. Ou seja, mano, muita gente está comentando que pode voltar ao modo Thanos, mas também será lançado um modo exclusivo do Homem de Ferro, ou algo parecido, tá ligado? Tem muita gente comentando também que uma skin do Homem de Ferro pode ser lançada no Fortnite. E skin, eu não sei se vai ser possível, já que tem esse negócio, né, de direitos autorais e tudo mais, mas o modo do Homem de Ferro é bem possível que seja lançado. Eu falei num vídeo recente que se o modo da manopla do infinito voltar no jogo, ele seria modificado, ter algumas mudanças, tá ligado? Porque acho que isso é um pouco sem graça. O mesmo modo que foi lançado no ano passado, voltar no jogo é exatamente igual nesse ano. É óbvio que a Epic Games iria fazer algumas modificações. E pode ser que não vai fazer uma modificação no modo da manopla, e sim lançar outro modo exclusivo do Homem de Ferro. Porque, claro, mano, ele não publicou isso aqui por nada. O Donald Ketchup adora, né, colocar coisas aí, spoilers do futuro do Fortnite, então deixe aí embaixo nos comentários o que você acha que vai acontecer no final desse mês, ou no início do mês de maio, que vai voltar ao modo da manopla do infinito, ou vai chegar também no jogo o modo aí do Homem de Ferro, ou até mesmo uma skin do personagem. Eu quero saber as opiniões de todos vocês. Mas bom, rapaziada, vocês estão ligados que nesse último final de semana aconteceu o torneio online do modo solo aí na Copa do Mundo do Fortnite. No vídeo de ontem eu falei mais detalhes sobre esse torneio, a classificação e tudo mais, e até falei, né, sobre um hacker aí, um pro player que usou hack nesse torneio. Um negócio inacreditável. Mas enfim, agora eu quero falar uma novidade bem legal que a Epic Games fez nesse último torneio online. Olhem só o que o membro da Epic Games colocou lá no Reddit. E aí, pessoal, como na semana passada, gostaríamos de compartilhar todos os replays desse torneio para testes mais amplos do nosso sistema de espectador que está em andamento. Esse teste permitirá que qualquer pessoa no PC tenha a capacidade de assistir um desses replays completos das partidas que aconteceram nesse último final de semana aí da Copa do Mundo do Fortnite. Estamos felizes em ver comentários, montagens, destaques e outros conteúdos criados pela comunidade. Os arquivos de replay de todas as partidas da primeira semana deste fim de semana serão adicionados às planilhas do Google abaixo. Observe que esses arquivos são grandes, portanto, podem levar algum tempo para serem carregados. Aí logo embaixo, eles colocaram o link das partidas que aconteceram nos servidores da Oceania, da Ásia, do Brasil, da América do Norte, no Leste e no Oeste. Embaixo, o dos servidores da Europa separado. Ou seja, se você quer assistir qualquer replay de qualquer partida de algum jogador que participou desse torneio no final de semana, você pode assistir. E isso eu achei um negócio muito, muito da hora. Eu curto demais dar uma analisada nos replays da partida dos pro players. Infelizmente, quem não tem PC, né? Quem não joga no PC, não consegue fazer o download desses replays. Mas tenho certeza que muitos de vocês vão gostar e eu achei bem da hora. Então, se você quer analisar alguma partida, é só você fazer o download do replay. Só que tem todas as partidas, de todos os jogadores, tanto das semifinais quanto das finais. Ou seja, é muito, muito replay, muitas partidas, tá ligado? Por isso, você pode analisar tanto partidas de pro players, quanto também alguma partida de algum amigo seu que participou desse torneio. E pra você colocar os replays que você baixou nos arquivos do jogo, é super simples. É só você abrir o Fortnite, ir lá na opção de replays e clicar na opção abrir pasta de replays. E é só você colar os replays que você baixou nessa pasta ali e pronto. Os replays já estarão disponíveis para você assistir aí dentro do Fortnite. Eu achei isso muito da hora, porque eu curto demais analisar as partidas do modo competitivo. Como eu disse, isso por enquanto funciona somente pra quem joga no PC. Mas em breve eles estão trabalhando aí, né, num modo de espectador. E pelo visto, esse modo vai funcionar em todas as plataformas. Por isso, se você joga em algum console, fique tranquilo. Porque pelo que parece, no futuro, todos vocês poderão também acompanhar esse replays das partidas competitivas. Mas bom, ainda falando sobre a Copa do Mundo, porém, um assunto um pouco diferente. É sobre stream sniping. Pra quem não sabe, stream sniping é quando um streamer tá lá fazendo live, né, sei lá, jogando Fortnite. Aí uma pessoa que está assistindo sua live procura partida de propósito pra tentar encontrar esse streamer e tentar matar, tá ligado? Muitos streamers sofrem bastante com isso, principalmente os mais famosos que tem mais viewers, tá ligado? Já que a galera assiste mais. Então, obviamente, tem mais pessoas tentando matar esse tal streamer. E é claro que isso é um negócio bem polêmico dentro da comunidade gamer. E pelo visto, o Ninja, mano, foi alvo de stream sniping durante a Copa do Mundo nesse último final de semana. É sério, olhem só. O usuário do Reddit, Frost, postou esse clipe ontem da live do Ninja, onde ele estava analisando o replay, né, dessa última partida, aí da classificatória pra Copa do Mundo. Eu vou deixar o link do clipe completo aqui na descrição do vídeo. Eu não vou colocar o clipe aqui inteiro, né, senão eu posto uma copyright ou algo do tipo. Enfim, o Ninja estava lá na praia da preguiça e, do nada, chegou um player ruxado nele e acabou eliminando. Obviamente, o Ninja desconfiou e foi olhar o replay. E dá pra ver, mano, que o cara realmente veio ruxado no Ninja. Ele usou o Geyser, tá ligado? Foi seco no Ninja e acabou eliminando. Mas é claro que não temos como comprovar que realmente ele estava snipendo o Ninja. Porém, a sua movimentação foi super, super suspeita. E pelo fato de que era a última partida do Ninja no torneio, é possível que era a última partida desse cara também e que ele não estava classificado. Por isso, ele ruxou no Ninja, né, querendo brincar já na última partida. Mas é óbvio, né, como eu disse antes, não temos provas concretas de que realmente ele telou o Ninja aí durante a live. Mas se realmente ele fez isso, fica alerta para os outros streamers. Eu percebi que muito streamer brasileiro estava fazendo live durante esse torneio. E o Ninja pode ter sido a primeira vítima do stream sniping durante o competitivo do Fortnite. E querendo ou não, muita gente entra no competitivo, não porque crescia no jogo, né, competitivamente. Mas sim para tentar sniper os streamers, tentar prejudicar o crescimento deles aí no cenário competitivo. Então tome bastante cuidado com isso. E é exatamente por conta desses casos que ocorreram de stream sniping na Copa do Mundo nesse final de semana que a Epic Games vai adicionar uma nova função para quem joga no modo stream, né, no modo anônimo. Os leakers encontraram hoje de tarde essa nova função nos arquivos do jogo e diz o seguinte. Ela altera seu loadout cosmético que aparecerá para os oponentes durante uma partida. Você ainda aparecerá com sua roupa selecionada para si mesmo e para os colegas de equipe. Ou seja, se essa função realmente for lançada no jogo, o pessoal que habilitar ela vai ter outra skin na visão dos oponentes. Então você está lá jogando uma partida usando a skin da jogadora de futebol. O seu oponente não vai enxergar essa skin, vai enxergar outra skin, tá ligado? Só os membros do seu esquadrão vão enxergar você com a skin correta. Isso vai ajudar demais contra o stream sniping. Hoje em dia, mesmo com o modo anônimo ativado, a galera que streama, né, sofre demais com o stream sniping. E se essa função fosse lançada, isso ia ajudar demais contra esse tipo de abuso. Mas é claro, nada disso foi confirmado pela Epic Games, tá? Apenas foi encontrado no nosso arquivo do jogo. Se tiver outra informação sobre isso, eu vou trazer aqui no canal para vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei no vídeo de hoje é sobre as escavações. Vocês estão ligados que depois da escavação perto do lago, várias escavadeiras estavam em cima dos caminhões. Bom, elas agora não estão mais em cima deles. Na verdade, todas as 10 escavadeiras estão ao redor do centro do lago do Saki. Ontem, elas chegaram nesse local e elas estão perfeitamente, né, fazendo a volta ali do centro do lago. E pelo que parece, isso tem tudo a ver com o cubo, né? Porque o cubo largou aquela gota no final da sexta temporada e tem alguns fragmentos do cubo ali no centro do lago. Vamos ver o que vai acontecer, né, com o decorrer dessa história. Se tiver outra atualização sobre as escavadeiras, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Pode ser que amanhã na atualização alguma coisa aconteça e é claro, né, eu vou cobrir todas as novidades. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje sobre a imagem postada pelo dono de mostarda do Homem de Ferro, né? Com certeza aquilo significa alguma coisa. Mas será que essa imagem está indicando somente o retorno do modo da Manopla do Infinito? Ou será que indica o futuro, né, lançamento do modo, né, do Homem de Ferro ou até mesmo uma skin desse personagem? Enfim, eu quero saber as teorias de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para eles ficarem sabendo de todas essas notícias e novidades e também para eles ficarem ligados aqui no canal amanhã logo cedo e estarem trazendo todas as novidades da nova atualização. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!